No primeiro andar do Centro Cultural Oscar Niemeyer funcionam duas bibliotecas, do lado de lá, dos adultos. E do lado de cá, quem faz a festa é a criançada. São centenas de clássicos infantis disponíveis para as famílias, os pais que querem ler para os filhos. E nesse espaço aqui, vem cá que eu vou mostrar, é onde acontece aos sábados a contação de histórias. As crianças se aglomeram aqui na frente, muitas sentadinhas junto com os pais e do palco verdadeiros espetáculos que são mostrados a essas crianças. E adivinha, a TV Brasil Central estará presente aqui aos sábados sim. Vamos trazer as câmeras e vamos transmitir ao vivo essa contação de histórias, dando aí mais um apoio à cultura goiana.